Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, vocês viram os vídeos do final de semana? Plantas lindas, né? Vou mostrar pra vocês o que eu trouxe de lá, tá bom? Lá do Via Flora e também lá do Biomais, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui. Hoje, o que nós vamos fazer aqui, gente? Hoje nós vamos dar prioridade em mexer na nossa horta e vou também fazer um carrinho de mão. O que eu tenho aqui é com dólar variegado. Eu tenho dois carrinhos de mão pra fazer aqui. Um eu tinha pensado em fazer com suculentas, mas não sei se eu vou fazer com suculentas. E esse outro, sem querer, eu botei um vaso de dólar dentro dele e Claudinha adorou. Claudinha falou, faz esse vaso com dólar que vai ficar bonito, esse carrinho com dólar que vai ficar bonito. E vou acatar a vontade dele. Vou pintar ele e vou fazer e ele vai ficar bem cheio. Vou aproveitar depois pra tirar pra fazer mudinhas, porque tem gente aí querendo dólar variegata. Vou tirar pra fazer mudinhas. E, gente, hoje o catálogo foi liberado, né? Consegui colocar algumas plantas lá com os valores lá no WhatsApp. Se você ainda não tem o link do WhatsApp de vendas, no primeiro comentário desse vídeo vai estar o link, tá bom? Pra você ir direto pra lá ver o que tem. Aos poucos, conforme eu for fazendo aqui, eu vou adicionando mais plantas lá, tá? Essas foram as que eu consegui no final de semana, mas depois eu vou colocando mais lá, tá ok? Eu tenho muitas plantas ainda pra adicionar, né? E é muito trabalho e não dá pra fazer tudo de uma vez, né? Humanamente impossível aqui pra mim, que faço muita coisa de uma única vez, gente. Então, tem que ser assim. No tempo que dá, tá bom? Então, bora lá pra mais um vídeo. Espero que vocês gostem. Não esqueça que o seu like e o seu comentário é super importante. pro desenvolvimento do canal e pra divulgação desse vídeo, tá bom? Agradeço, gente, de coração a cada um de vocês que tem chegado aqui. Tem chegado muita gente nesses últimos dias. Muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos. Pra você que já está comigo, meu amor, muito obrigada de sempre. Tá bom? Então, bora lá, gente. Bora trabalhar, porque vou aproveitar que o maridão tá aí. Pra gente poder fazer. Ele ganhou uma folga. E aí a gente vai estar fazendo isso aí. Tá bom? Bora lá pro vídeo de hoje. Aqui, antes de começar, deixa eu mostrar pra vocês as plantinhas que eu trouxe do final de semana. Essa aqui, ó, foi lá da... Dá até uma olhadinha que eu reguei. Lá da... Do Garden... É, Via Flora Garden, gente. Lá da Fátima, ó. Ela me deu essa aqui. Essa aqui é linda. Vocês viram lá que eu mostrei a vocês o tamanhão que isso fica. Há um tempo atrás a minha amiga Rosária tinha me dado uma muda dele. Mas tinha sido feita há pouco tempo e acabou não pegando aqui. Foi numa época de sol muito quente que teve aqui, né? Isso aqui é muito lindo. Maravilhoso. Ela me deu também, gente, que ela sabe que eu amo os cingônios. Ah, meu, eu tomei esses cingônios aqui, ó. Esse cingônio, né? Ele é muito lindo. Ó. Muito lindo ele. E esse aqui eu trouxe lá do Horto Biomais. Ó. Esse aqui, gente, eu mostrei ele enorme lá no... Também na... Via Flora Garden, ó. Mostrei lá bem grande, né? Aí achei essa muda lá. Tinha essa muda lá e eu trouxe pra mim. Não é uma planta fácil de encontrar, né? E ela fica bem grandona. Linda, linda, linda. Um filo também. Essas folhinhas aqui quebraram. Ó. Tem a folhinha parecida com a folhinha do Pacová, né? Gordinha. Ó. Bonito, né? Gostei das minhas novas plantinhas. E bora iniciar o dia com o vídeo de hoje. Tem muito trabalho. Vamos aproveitar o marido em casa. Ah, gente. Esqueciam de mostrar. Essa aqui também, ó. Foi presentinho de Fátima também. Eu tenho uma ali pequenininha que eu comprei. E ela me deu essa aqui. Ó. Rotundum. Uma glau nema. Esse carrinho. Ele foi colocado aqui. Esse dólar foi tirado de um lugar que ele tava. E tá no vaso aqui, ó. Parece que não vai cair, né? Não, amor. Tá no vaso, tá vendo? E só coloquei esse aqui e foi ficando, foi ficando. Aí Claudinho olhou e falou assim, nossa. Isso vai ficar lindo demais. E eu vou só posicionar esse carrinho em outro lugar. Porque o dólar, gente, o variegata, pra ele ficar bem variegata, sim, ele precisa de sombra. Quando ele pega sol, igual essa parte aqui, pega um sol, ele vai ficando com as folhas verdes. Mas quando eu coloco pra sombra igual onde ele estava, ele pegava a sombra, que era lá na varanda. Ele estava completamente branquinho. E ele tá perdendo variegata, porque ele tá perdendo variegação, porque tá tomando o sol. E o sol queima o dólar muito rápido, né? Ó, ele já começou aqui, tá vendo? Tem algumas folhas que estão sentidas, ficando mais amareladinhas. Então eu vou fazer esse carrinho, vou pintar ele, vou plantar ele aqui, vou tirar ele desse vaso, vou plantar ele aqui. E vou posicionar esse carrinho em um lugar que não pegue sol. Tem que ter sombra. Então bora lá. E enquanto Claudinho mexe na horta, eu vou mostrar pra vocês lá o que a gente vai fazer já já, tá? E enquanto ele tá lá, eu vou lá primeiro mostrar pra vocês o que a gente vai fazer, tá bom? Aí depois eu volto pra... vou mostrando, vou intercalando aqui os vídeos. Conforme ele for fazendo as etapas lá, eu vou fazendo aqui, porque ele trabalha de lá, eu trabalho de cá. E aí eu vou mostrando. Não sei nem como é que vai sair, mas eu vou filmando e depois eu junto tudo e mostro pra vocês. Gente, a tinta que eu vou utilizar aqui pra pintar esse carrinho, não é uma tinta apropriada. É aquela mesma tinta que eu pinto os meus vasos. Porém, esses dias caiu um pouquinho ali numa ferramenta nossa ali de ferro e ela fixou lá. Ela nem é pra isso. Ela é pra... isso aqui é pra... isso aqui é resina, né? Isso aqui é de... que eu pinto meus vasos, que é aquela resina que pinta telhado. É um impermeabilizante. Mas eu vou... já que caiu lá e eu vi que fixou, eu vou utilizar ela aqui. Tô mexendo aqui pra misturar bem. Tá bem aqui no fundo. Tô aqui, ó. É ela que eu vou usar. Não vou gastar tinta pintando por dentro, não, porque por dentro vai levar terra mesmo. Vou pintar só a parte externa do carrinho. E vai ficar bom. E tá vendo lá? Eu vou fazer esse canteiro essa semana, em nome de Jesus. Essa semana ele sai. Eu sempre guardo a tinta já misturada no vidro, na garrafa de dois litros. E venho aqui com um rolinho, que meu rolinho tá ó, porque é coco. Mordeu todo o meu rolinho, mas eu vou usar ele aqui mesmo. Mas é só pra dar uma camuflada, né? Não é nada assim, ah, que serviço artístico, não. Eu nem sou dessas. Mas vai ficar legal. Enquanto seca aqui, pra eu dar a segunda mão, eu vou lá mostrar o que Claudinho vai fazer hoje lá na horta. Pronto, gente. Agora vamos começar aqui os trabalhos. Tem duas coisas pra gente fazer aqui hoje. Que é essa horta. Vou mostrar... Vou tirar tudo que tem aqui com a raiz. Pra gente refazer esse canteiro. Que aqui não tá bom. E o que der, né? E tirar outras coisas. Vamos desfazer todos eles pra replantar tudo de novo. Vamos renovar essa terra. Vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. E também tem outro lado lá atrás, que eu vou mexer. Deixa eu lá mostrar pra vocês. Claudinho tá ali porque aqui, gente, eu tenho um monte de terra aqui. Essa terra... Vocês sabem que... Aqui em frente à minha casa, tem um galpão, né? Que eles fabricam terra adubada, né? E... Eles colocaram aqui pra mim um tempo atrás... Colocaram três... Trouxeram um trator. Aquela caçamba, né? De trator. A pá, né? Do trator. Eles trouxeram três pra mim. Aqui foi até o que eu fiz aquela minha horta. Usei bastante. E aí sobrou essa terra. E eu não cobri ela, certo? Quando vocês tiverem... Qualquer terra, assim que vocês juntarem na casa de vocês... Vocês precisam cobrir a terra que sobrar. E essa aqui a gente não cobriu. A gente deixou ela aqui tomar sol, tomar chuva. Isso aqui é terra adubada. Daquelas que compra ensacada. Só que como eu moro em frente, eu falei... Leva pra mim na pá mesmo e solta lá. Não precisa trazer nos saquinhos, não. E ficaram aqui. Aí o que a gente vai fazer agora? Como ela ficou aqui tomando sol, tomando chuva. Perdeu muitos nutrientes também. A gente vai dar uma renovada nessa terra. Mas você vê que é engraçado que ela tá dura por cima, né amor? A parte de baixo dela tá fofa. E ainda foi jogando as sobras de algumas coisas? É, tudo assim. Sobra de vaso. Fui jogando aqui, sabe? E terra, gente... Desculpa. Qualquer tipo de terra. Terra não se perde. Terra se renova. Terra nunca é ruim. A terra, às vezes, ela é pobre. E você pode enriquecer essa terra que você tem na sua casa. Uma coisa que não é bom pra usar pra planta é a areola. A areola não é bom não. Isso aqui é terra preta. A areola, ela é muito argilosa. É muito compactada. Ela vai... Você vai molhar suas plantas. E ela vai embatumar o vaso ali. A água não vai descer. Aí o que o Claudinho vai fazer? Ele vai pegar essa terra. Ele vai misturar com folhas trituradas que a gente tem aqui, ó. Que ele juntou isso aqui. Tem mais ali dentro, triturada. E tem mais pra triturar. E tem mais um monte de folha aqui também. Então, a gente vai renovar essa terra. Essa aqui não vai lá pra horta. Não é ela que vai voltar lá pra horta. A da horta a gente vai renovar a que está na horta. Vou botar calcário aqui também. Mãe, a gente pode misturar aqui até o esterco. A gente fala até. Tá boa, pessoal. O esterco da galinha. Tá boa, amor? Gente, nem... O Claudinho nem deu um oi. Fala oi. Oi. O Claudinho nem deu um oi. Eu já cheguei falando também. Fala com a minha sogra hoje, que você tem que começar a dar de casa. Ô, Jesus. Chegou muito tarde ontem. Ele chegou ontem do trabalho. Era... Sei lá, era quase três horas da manhã. Era que ele chegou. E a gente já tá aqui, ó. E o coco vai ajudar você. Tá cavando. Então. Essa terra aqui. Eu vou colocar ela aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou preparar ela, né? Fazer aquela coisa de renovar ela. Aqui vocês sabem onde eu cortei os... As aglaonemas... Os... As gefenbáquias, né? Gente, já estão brotando. Eu cortei e elas já estão brotando, ó. Elas brotam, né? Todas que eu tirei daqui vão todas crescer novamente, ó. Tudo brotando. É... E a intenção é essa mesmo. Não é tirar ela daqui, não. Aí o que eu vou fazer nesse pedaço? Aqui fica na lateral do galinheiro. Eu vou pegar esse pedaço aqui. Eu vou colocar bastante terra adubada aqui. Bem preparada, bem fofinha. E vou plantar isso tudo de couve. Vou plantar bastante couve aqui. Pra quê? Pra as galinhas. Vou plantar... Tá pegando uma sombra aqui, por causa do horário, né? Mas aqui pega sol. E a parte da tarde tem sombra. Isso depende da estação do ano. E vou plantar tudo de couve aqui. E as gefenbáquias vão continuar no mesmo lugar. Elas vão brotar e vai ficar tudo misturado. Mas eu vou usar essa parte aqui, que está ao lado do galinheiro. Pra plantar só couve. Pras galinhas. E pra pata. Porque elas adoram. Que aí daqui mesmo a gente arranca as folhinhas e vai jogando pra elas. Tá vendo? E é isso. E vai ficar bom. Vou usar esse espaço pra isso. Já que aqui pega sol. Verdura gosta de sol. E elas vão ficar bem. E vai ficar bem bom aqui. Aqui já tá bem fofo. Porque eu venho jogando bastante folhas trituradas aqui. Então já tá bem fofo. Vai dar super certo. Eu vou deixar tudo preparado. Porque hoje eu não estou com as mudas de couve aqui pra plantar. Ele vai deixar preparado pra mim. Depois eu trago as mudas e planto. E lá na horta eu já tenho as coisas da horta pra plantar. E deixa ele terminar aqui. Depois eu mostro como que ficou. E vamos lá pra horta. Agora. Gente, já começamos aqui. Quer dizer, Claudinho começou, né? Porque a parte pesada é ele quem faz. Vocês sabem que essa parte de cavar, fazer muito esforço, sim. Eu não posso fazer. Eu faço algumas coisas quando o Claudinho não tá em casa, mas depois ele briga comigo. Porque quem acompanha o canal aí sabe que há uns dois meses atrás, mais ou menos, eu tive um infarto silencioso. E desde então eu não tenho feito tanto esforço. Faço até o que eu não deveria, né, Claudio? Claudio fica me regulando. E também pra você que é nova, que tem muita gente nova no canal, há três anos atrás, vai fazer quatro anos, mais ou menos quatro anos, né, amor? Fez três anos. Depois, eu operei um câncer de mama. Então, desde então, eu sinto muitas dores no meu peito que foi operado. E quando eu faço esse tipo de trabalho aqui que Claudinho tá fazendo, eu fico com muitas dores. E ele também reclama muito comigo. Quando ele chega em casa, que ele vê que tem coisa que eu fiz, ele fala, fez esforço que não era pra ter feito. Além disso aí, eu faço um tratamento no meu útero, que eu tenho adenomiose. Faço um tratamento também há dois anos e meio. E também quando eu faço esse tipo de esforço, além de eu ficar com a dor no meu peito, eu fico com dor no meu útero e tenho que preservar o esforço por conta do coração. Jesus amado, é muita coisa, hein, Claudio? É muita coisa. Ainda vivo, graças a Deus por isso. Tem muita coisa, gente, mas eu não me abato, não. Não deixa bater, não. Ai, o que Claudinho fez aqui? Ó, a gente mexeu primeiro em um canteiro. Não vamos desfazer todos, mas vamos começar de um a um. Porque isso aqui, eu tô vendo que vai dar um bocadinho aqui. Mas o senhor quer tirar um vaso desse, amor? Tem que tirar um vaso desse aí, que não vai conseguir passar no meio, não. E esse vaso é bem pesado. Ele remexeu toda a terra. Ele vai tirar a metade dessa terra, desse canteiro. E vai botar a metade dele de folhas trituradas, misturadas com a terra que vai sobrar aqui no canteiro. Aí vai ficar bem fofinho. Vou colocar também mais calcário. Vou colocar cinzas, que tem cinzas ali pra colocar. Mais calcário tem esterco também. Também vou colocar. E vai ficar um luxo. Vai ficar só ouro. Gente, como compactou isso aqui rápido. Esse canteiro, ele tem cerca de, não sei, um ano e dois meses, mais ou menos. A gente nunca remexeu. Oi? Tem um carrinho de cinza lá. É fazer um canteiro desse com cinza pra ver. Não, mas cinza pode botar em todos. Cinza é bom. Não, cinza é bom. É, isso aqui vai ficar puro luxo. Vai ficar maravilhoso. Já deu uma compactada mesmo. Precisa, né, gente? Tudo precisa de manutenção na vida, né? Precisa de cuidado. E esse aqui precisa de um belo cuidado. Vai ficar muito bom. Quando ele vier aqui pra misturar, vou mostrar pra vocês. Tá bom? Ó, gente. Claudinho já remexeu tudo. Já colocou um pouco de cinza. Tem bastante folha aqui. Ele tá botando agora calcário. A gente vai remexer mais um pouco agora, depois que eu botar esse calcário. Que era pra ter colocado junto na hora que ele remexeu, mas a gente esqueceu. E ele tá botando calcário aqui. E vai... Vamos revirar. Vou cobrir com folha batida. Batida. E já vou poder... O certo é quando a gente bota o calcário, esperar pelo menos uns 15 dias pra estar plantando. Esse é o certo. Mas eu vou já plantar já direto. Não vou esperar, não. Ele vai fazendo efeito junto com as plantas aqui. Tem bastante coisa aqui. Bastante material aqui. Tem que botar mais calcário, amor. Ó, já tá pronto. Ele já tá lá no outro lado canto. Aqui, ó. Cobriu com toda aquela parte da terra que ele mexeu, né? E cobriu com toda aquela parte de folhas trituradas. Eu vou plantar aqui. Isso aqui vai ficar um luxo só. E, gente... E ele foi fazer a mistura dali. Ele aproveitou, foi lá já pro outro pra botar já material lá pra mim. É... Vou mostrar lá pra vocês como é que ficou lá. E volto aqui quando eu já estiver plantando. Tá bom? Gente, olha só como ficou lindo isso aqui. Nem determinado. Aqui, Claudinho encheu isso aqui. Porque aqui tinha um vão assim. Uma bacia aqui. Claudinho encheu isso aqui só de folhas trituradas. Aqui ainda não tem terra. Ó. É só folha triturada, ó. Que maravilha. Ele vai triturando. A gente bota lá no saco, né? Como eu mostrei pra vocês. Aí eu sempre mantenho o saco úmido. Pra as folhas entrarem em decomposição mais rápido. Ó. Então, o fundo disso aqui, olha aqui a altura que tá. Olha a altura. Deixa eu ver. Ó. Gente, eu poderia plantar a couve diretamente nisso aqui. Sem problema nenhum. A gente vai jogar aqui. Mas como ele fez a mistura lá. A gente vai jogar uma camada de terra aqui em cima. A terra é preparada. Ele misturou também cinzas. Que tinha aqui de troncos que foi queimado. Ele misturou também cinza na terra. E mais folha na terra. Então, agora eu vou fazer uma camada aqui. Pra depois estar plantando as couves. Isso aqui vai dar super certo. Vai ficar maravilhoso. Muito bom, né? Que delícia. E o cheirinho, gente? O cheirinho é maravilhoso. Amor, a gente não vai precisar colocar uma camada dessa altura, não. Vamos botar aos poucos. Aquela terra lá, ó. Ele misturou cinza. Ó. Mais folha seca. Tem cinza misturada. Que tem estrume. Isso aqui tá muito bom, gente. Mas ele vai jogar ali uma camada boa. E vai ficar só o ouro. Eu já dei a segunda de mão. Já secou. Olha que como eu falei. Ó. Apesar de ser uma tinta de telha, de cerâmica, olha. Gruda no ferro. A parte de dentro eu não pentei, como eu falei pra vocês. Porque vou plantar, né? É... Fiz alguns furos aqui com a furadeira. Porque ali tem um furo. Porque esse carrinho aqui é um carrinho velho, né? Que a gente não usa mais. Ele tá ruim. Tem outro ali também ruim. O outro tá até pior que esse. E a gente vai colocar aqui. Deixa eu aqui. Vou plantar essa piscaldinha pra pegar lá pra mim um saco. Conta do peso. Tá misturada já. É misturada. Aqui tá vendo a gente guardando o saco, ó. Como é que fica. Terra com folha. Com folha. Fica maravilhosa. Mudou só? É. Acho só um dá, né? Dá, amor. Não, um só. A gente vai botar mais um pouco, mas depois que eu botar aquele. Vou deixar você fazer. Vou deixar você fazer. Porque você que teve a ideia, atrapalhando o seu servicinho lá na horta. Mas é rapidinho. Você vai tentar tirar ela inteira, tá? O vaso. Mostra pra mim assim, moça. Mostra assim que eu vou tirar uma foto. Vassa ela inteira assim. Vira pronto, isso. Vai ser inteira, não vai? Vai. Pode ser que quebre algum galinho. Vai não? Tá bem soltinho aí também. Você pode até ver a altura. Isso, amor. Aí a frente, então, a gente bota mais terra, né? Vai encher. É. Acho que eu tenho que botar até aqui. Não, sim. Completar a lateral. Né? Porque isso... Porque o dólar... Porque o dólar, onde encosta o galinho... Ó, tá vendo? Ele dá raiz. Ele enraiza, entendeu? Ele não fica só... Onde ele encostar na terra ali, ele vai enraizar. Aham. Mas eu acho que eu vou ter que te ajudar, né? Levantar a planta, peraí. Peraí, peraí. Espera aí. Peraí, peraí. 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 Agora a gente vai botar ele, a gente escolheu a sombra Ele gostou muito aqui da frente É, mas olha só, só que na sombra ele fica mais branquinho Onde que a gente pode colocar ele? Olha, como é um carrinho, a gente vai testar os lugares Por enquanto eu achei que eu vou botar ele aqui Tirar aquele vasinho ali que está com planta morta Aí depois se eu ver... Não, está no meio do caminho, bota mais um pouquinho para frente Você vê que está pegando... Vou esperar o sol virar depois, aí a gente analisa Se tiver que trocar, a gente troca Tem que perder as rosas, mas depois a gente coloca a coisa e a gente troca depois Por enquanto vai ficar aqui Eu tenho outra área ali também que ele pode ficar, mas eu tenho que tirar umas coisas de lá Que é lá perto do orquídeo, tem que organizar uns vasos E vai ficar lindão Bem bonito Qualquer coisa a gente troca Por enquanto vai ficar aqui Como ele falou, um carrinho cheio de dólar Tá bom Mais folha, né? Folha acabou Vai ter que bater mais Viu? Usa muito, gente Ele faz muito e usa muito Canteiros prontos Só tem esse do meio aqui agora que faltava, né? Gente, Claudinho até já tirou as mudinhas, já mexeu esse canteiro, já até replantou de novo E aqui também já foi replantado Esse do meio aqui, eu vou botar os tomates Não? Que tomate? Vou botar os alfaces aqui nesse do meio Ó Lá ele botou o alface É mais melindrosinho Mas sensível Né? As mãos Eu vou colocar aqui O alface aqui nesse do meio agora I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby I've a taste All the highs and the lows No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we can be okay Ó, já molhamos Ficou assim ó Plantei metade desse canteiro aqui de alface Lá ainda sobrou um espaço Porque quando esses aqui tiverem maior Eu vou e compro mais mudinhos pequenos e coloco lá Não adianta plantar tudo de uma vez Aqui tem giló, berinjela Aí tem aqui também manjericão que eu passei pra cá Aqui são os temperos Esse canteiro ficou só com os temperos Cebolinha, coentro, salsinha, o curry Tem pimentão Tem mais o que aqui? Ah, tem um chazinho aqui também Tem também alfavaca Tem um chá aqui que eu gosto muito Que é o limoneto Botei ele aqui pra não perder ele As ararinhas Aqui ó, essas caixas Molhou bem essas caixas, amor? Molha bem, tá? Caixa vazia Você é o mais perto, amor? Aqui eu botei o orégano, o tomilho E tem ali também levante Erva levante Aqui tá o meu nirá Gente, eu uso o nirá Corto ele, ele brota Quanto mais eu corto, mais ele brota Acho que eu não fico mais sem nirá não Tomara, né? Porque nirá é muito maravilhoso É esse aqui, ó Muito bom Vamos molha aqui nessas caixas Porque eu coloquei semente de tomate cereja aqui Moça, dá muito de longe A água tá indo toda pra fora Ali que tem meu louro Que eu quero colocar esse louro Quero arrumar um vaso bem grande pra colocar ele Eu queria, na verdade, um galão, sabe? Aquele galão azul Cortar ele no meio e botar Esse louro tá muito tempo plantado já nesse baú Mas muito tempo mesmo, gente Ele tá há uns três anos, eu acho, plantado nesse baú E eu uso ele bastante Mas eu quero botar ele num maior Pra poder sempre ter E ele crescer mais um pouco, né? E é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Participação especial de Claudinho Aproveito quando ele tá de folga Pra me ajudar nas coisas mais pesadas Agora, finalzinho da tarde aqui O solzinho tá indo embora O marido vai terminar de regar as plantas E eu vou gravar agora, sabe o que? Os beijinhos pra quem deixou o nome nos vídeos anteriores Gratidão a todos vocês Excelente semana que se inicia Que seja uma semana abençoada De muita paz, amor E muita luz na vida de vocês Tá tudo muito lindo aqui Bora lá pros beijinhos de hoje Bora pros beijinhos, minha gente É, Maria Helena É, do Espírito Santo Nilce Estânula da Lapa É, Cresce Chagas de Juiz Rio Grande do Sul É, Osa Tiago De Angra dos Reis É, Divina Alves De Brasília É, Vitória Saluxiano De Januária, Minas Gerais Deia Santos De Marituba, no Pará Meire Luce Ela mora em Bandeirantes Mato Grosso do Sul Edilhosa Pereira De Ela não botou endereço Só botou o nome É Penha Figueira Mora em Antônio de Pádua No Rio de Janeiro Santo Antônio de Pádua É Eliuda Eliuda É de Recife É, a Cantinho da Sandra Ela é de Nova Iguaçu Mora no bairro Jardim Nova Era É, a Sandra Ela falou que ela fez o canal só pra guardar os vídeos dela Chile Teixeira de Austin De Nova Iguaçu Marilene De Tribabó São Gonçalo Jussara De Itaboraí Dora Pérez Da Espanha Janete Andruschesk De Itaiópolis Santa Catarina Valéria Brito De Goiânia Goiás Quitéria Constantin De Maceió Lagoas Francisca De Martinópolis Kedma De Intubiara Goiás Juliette De Tucuruí No Pará Maria Cristina De Taubaté São Paulo Leila Fátima De Jacarepaguá Rio de Janeiro Edileuza Edileuza Natal Rio Grande do Norte Edileuza Maria Pereira Márcia Trigo Do Rio de Janeiro Elizabeth Silva De São Gonçalo Rio de Janeiro Vera Teodoro De Tambaú São Paulo Orli De Cariacica Nílbia Maria De Goiânia Aparecida De Goiânia Janela 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 Civieira Janela Cimora Santa Catarina Alida De Do Espírito Santo Cidade de Serra No Espírito Santo Jacinete Barreto De Valença Na Bahia Maria Bonilha Bonilha De São João Do Meritice Rio de Janeiro Leila Gonçalves De Itaguaí Rio de Janeiro Maria Helena Do Espírito Santo Renilda Viegas De Belo Horizonte Elisa Januário De Cascavel É É Deixa eu ver Suenilda 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 É de Taperuá Na Paraíba É Aldiceg Guiar de Magé Domenique de Caraguatatuba São Paulo O que eu vou ver Já foi Elia José De Barra De Maricá Rio de Janeiro É É Lúcia Mar Silva De Itanhaçu Na Bahia E para finalizar A Sônia Maria É de São Paulo Capital Então Gente Um beijo No coração De vocês E até o próximo vídeo